Para quem gosta de eventos, o Clube Rio Branco está preparando para esse sábado, dia 7, a noite da tequila a partir das 23 horas. E uma das atrações que promete animar essa noite e trazer público de toda a região é o cantor Adriano Ramos. Adriano, é a primeira vez aqui em András, já tocou antes. Como que é essa experiência no Clube Rio Branco? No Clube Rio Branco vai ser a segunda vez. Primeiramente, tudo bem? Como é que está, João? Como é que está, galera? Vai ser a segunda vez no Clube Rio Branco. Eu fiz uma formatura ali tem alguns anos, mas uma festa bacana, assim. É a primeira vez. Você toca desde os 13 anos, né? Isso, eu estou na música desde os 13 anos de idade, fazendo violão com duplas, já cantei em bandas de baile, mas com o meu projeto Adriano Ramos tem 5 anos. O que o pessoal vai encontrar nesse show aí, nessa noite da tequila com o Adriano Ramos? Rapaz, vai ser bom demais, hein? Vai ser bom demais. O meu show é 90% sertanejo, entendeu? E 10% tudo que está no sucesso. É, funk, despacito da vida. Enfim, acho que é tudo mais. Ou seja, é um show para ninguém ficar parado mesmo, né? Ninguém, ninguém. É um show para cima, totalmente para cima. Se tocar em Andradas, se tocar em uma festa como essa no clube, é algo diferente para você? É algo delicioso. Diferente não chega a ser, mas é delicioso porque eu gosto demais de Andradas. Entendeu? Eu tenho um carinho por Andradas já tem uns 10 anos. Eu já venho para essa cidade já tem alguns anos. Nada relacionado à música, mas é maravilhoso porque eu amo Andradas. Cidade deliciosa. Como está a divulgação do teu trabalho hoje? Tá, bem. Estamos fazendo todas as rádios do Brasil, batalhando bastante e lutando, né? Aquele passinho formiguinho, devagarzinho, caminhando. Para de fazer esse jogo De dizer que não me quer O vento soprou no meu ouvido Que no fundo você quer ser minha mulher São 15 músicas aqui, são todas as composições de quem são essas músicas? A letra, até chegar a música... Tem de vários compositores aí, João. Tem de vários. Algumas são minhas, mas a maioria são de compositores já conceituados. Nessa noite da tequila, nesse sábado, é o repertório próprio seu ou você também toca canções consagradas? Sim, canções consagradas e algumas minhas. O amor vai muito mais além E é com você Que eu quero escolher o nome de alguém O Adriano, é uma festa pra frente, uma festa animada. O pessoal que gosta de festa Tem que se preparar nesse sábado mesmo Ir no Clube Rio Branco Os ingressos antecipados o pessoal pode encontrar lá Pra curtir uma noite e ir pra frente Pra começar bem outubro, né? Demais, vai ser uma noite super descontraída, João Inclusive vai ter Adriano Ramos e Banda MC Galinho, que é um MC que tá dominando a região também DJ Mascarado Tequileiros Malucos, espalhados E eu também vou fazer tequila no palco Pra mulherada solteira Festa, né, João? Pra quem tem em casa aquele convite Galera, sábado agora, dia 7 de outubro Noite da tequila no Clube Rio Branco Aqui em Andradas, hein? Vai ser uma mega festa As vendas já estão sensacionais Só falta você, hein? Garante seu ingresso Que vai tá bom demais Sabadão Despacito Quero mergulhar talvez Tô despacito Vem cá que eu te diga Todas há doido Para que eu acorde Se não estás comigo Despacito Quero desmontar talvez Tô despacito Despacito Não tô despacito Tchau Legenda Adriana Zanotto